Tu chegou aqui falando... E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou falar! Eu não vou falar! Eu vou falar! Eu vou falar! Eu não estou me contradizendo! Eu não estou me contradizendo! Está gravado! Está gravado! Eu falei! Eu falei! A questão da Carol... Eu acho que tu cavou a tua própria cova! Porque tu chegou aqui falando... Tu chegou aqui falando... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não! Eu vou falar! Eu vou falar! Eu vou falar! Você quer gritar? Eu quero gritar! Eu grito mais! Eu grito mais! Eu grito mais! Está tranquilo... Está tranquilo! Eu vou falar! Eu vou falar! Eu vou tentar te falar! VT, VT, VT. VT, VT. VT. Vai sentar. Vamos sentar. Isso! Preguiça! Preguiça. Se contradiz o tempo todo. Pelo amor de deus. Se contradiz o tempo todo. Preguiça! Tá bom, valeu. Vamos sentar, adiúdo. Preguiça, velho. Se eu olhasse de cara feia, eu ia falar pra você, quando eu te olhar de cara feia, você não é minha mãe. Você não é minha mãe. Senta aí, senta aí, relaxa. A gente fala na maior educação. Senta aí, senta aí. Maloqueira. Alô, maloqueirada, tô aqui, ó. Abra, não pode sofrer um barulho, claro. Não conseguiu. Por Deus, você nunca me viu. Você sabe o que eu acho que é por você? Você aprendeu a te chamar de mãe. Só que eu queria ver isso, pô. Ela gosta de desestabilizar todo mundo aqui, mano. E ninguém se posiciona. Eu tô cansada disso. O que eu falei pra você? Não vai ser o meu álcool, não vou ficar socada ali. Mas não tem como se mora. Não tem como, não. Ó, você já falou tudo, tá? Tô batendo pão pra maluco. Deixa sua porra pra lá. Você já falou o que você achava ou o que você sentia? Chega. Você já conhece, né? Parece que a gente... Vai, vamos lá, vai lá. Vai lá, você, você. Eu escolhi. Vai, eu escolhi você. Não, eu não terminei de falar porque me interromperam a todo momento. Já falei pra caralho. Deus. Não foi nada. Ninguém contou o limite porque eu tenho que botar limite. Corta o caralho. Eu que não tenho que botar limite. Não interessa. Não interessa. Se você não tem limite, eu tenho que ter. Porque aqui é o DCT. Ninguém deixou eu falar. Ninguém deixou eu terminar de falar. Ninguém deixou eu terminar de falar. Minha mãe. Ninguém deixou eu terminar de falar. Beleza. Não tá. Então beleza. Não, não. Chega. Não deixaram eu terminar de falar. Você vai terminar de falar, você vai terminar de falar, você vai terminar de falar.